Fala galera, aqui quem fala vagabos e manos com mais um vídeo de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar eu quero falar então da pizza, que foi o item lançado hoje Pra quem não viu os shorts que eu postei mais cedo e mostrei como é que funciona É o seguinte, você pode encontrar pizza em baú, em loot do chão, na lhama E a caixa de pizza te dá 6 pedaços de pizza Você pode carregar 2 pedaços por slot e a pizza cura 50 de vida barra escudo Só que quando você chega no 50 de escudo, ela não te dá mais escudo É como se fosse um mini escudo ali, chegou em 50 e já você não consegue mais utilizar, beleza? Eu sinceramente gostei muito, porque você demora apenas 1 segundo pra usar o item E te dá bastante vida e escudo ali ao mesmo tempo Então eu gostei, enfim, comenta aí se você também curtiu a pizza Eu achei um ótimo item de cura agora que chegou no jogo E pra quem não sabe, manos, foi gravado a primeira morte de um climbo no jogo Exatamente Bom, tipo assim, a Epic Games, né, colocou o climbo ali no jogo recentemente Pra quem não tá ligado, ele tem uma vida infinita Ou devo dizer, quase infinita, tá? Porque pelo jeito sim, tem maneira da gente matar ele Olhem só, o Licker Peco, acho que é assim que se fala Ele tava, né, gravando aí, testando umas armas que estão sendo desenvolvidas pela Epic E ele foi testar uma das armas no climbo, aí no modo laboratório de batalha E ele acabou matando ele Porque essa arma, né, claro, como não foi lançada Ainda, né, não tem as estatísticas dele e tudo mais Ele causou 9.375 de dano E matou o climbo num tiro só Enfim, olhem só o vídeo Bom, vamos lá, né Primeiramente, como eu disse, né Ele foi lançado pra não morrer Né, porque ele tem quase vida infinita Tipo, tem que causar, né, pelo jeito muito dano E é isso que eu quero falar agora, né Porque cada tiro que você dá no climbo, né Independente da arma que seja Causa apenas 1 de dano Só que nessa demonstração, né, nesse vídeo O cara deu um tiro e causou 9.375 E o climbo morreu Então será que se numa partida, né Do modo laboratório de batalha Porque em modo normal Acho quase impossível a gente fazer Será possível, né, a gente causar 9.000 de dano e matar ele Não sei se é 9.000 Talvez seja até um pouco menos, né Tipo, 8.000, 7.000 Não sei se já teve gente, né Que chegou a testar ali Dando tanto tiro assim no climbo, né Porque afinal Precisaria, né, de 7.000, 8.000 de munição Que é muita coisa, né Se for gravar sozinho no caso Ou será que, tipo, só bugou Porque o cara tava testando Uma arma ali que tá sendo desenvolvida Pela Epic Eu não sei Me pareceu muito, tipo, real Que aconteceria no jogo também Se a gente causasse tudo isso De dano nele, né Tanto é que logo depois Que ele tomou o tiro Ele meio que ficou petrificado, tá ligado Não se moveu E depois ele sumiu Tipo, ele só evaporou dali Porque ele não tem uma animação De morte, né Epic Games não fez uma animação Do climbo morrendo Porque não é pra ele morrer, tá ligado Só que, pelo jeito, sim Ele tem um dano específico ali Que se a gente alcançar esse dano Ele pode acabar morrendo Então, não sei, né Esse vídeo abriu uma possibilidade, né Do pessoal sair testando ali Com os amigos No modo laboratório de batalha, né Se causar realmente 9.000 de dano ali Acaba matando ele Afinal, esse vídeo Foi gravado ali, como eu disse Com uma arma teste, né Que tá sendo desenvolvida pela época Por isso causou tanto dano, assim De uma vez só, né Mesmo assim, achei interessante Mostrar pra vocês, né Aqui tá a primeira morte, né Gravada de um climbo Na história da Fortnite Vocês lembram quando Epic Games comentou Que se acontecesse alguma coisa com eles Eles iam destruir Torres Torres? É, pois bem, né Pelo jeito, essa hora chegou, né Foi bom te conhecer Torres Torres Mas, enfim, mano Outro assunto que eu quero comentar É uma teoria que tá circulando Aí na comunidade Que a estátua do Fundação, né Que tem no mapa Desde o início do capítulo 3 Na verdade, não é uma estátua de pedra E sim, é uma base, né Como se fosse um bunker E a gente vai conseguir entrar nela Talvez em um evento Ou no futuro da temporada, tá Enfim, eu vou entrar no jogo Vou explicar um pouco melhor pra vocês Olha só, mano Já tô aqui dentro do jogo Eu vou chegar ali na estátua do Fundação, né E mostrar o primeiro ponto Dessa teoria Que, né Por que a gente pode entrar, né Possivelmente na estátua dele Que é porque ela é feita de metal E não de pedra Como muita gente tava pensando Inclusive eu, tá ligado Porque, olhem só, né Todo mundo quando olha pra essa estátua Pensa Uma estátua de pedra Só que se você chegar aqui em cima da estátua Você agachar E acertar, né Picaretar Olha só o barulho que faz Opa, não tô acertando Aí, agora sim, ó Olha só o barulho que faz É um barulho De metal, certo? Não é um barulho de pedra Se a gente chegar em pedras Que não tem como quebrar no mapa, né Tipo, ali no chão e tudo mais A gente vai notar que o barulho É completamente diferente Nem acerta, na verdade E aqui dá pra ver que o barulho É de construção de metal Então o que a galera tá falando Que se baseando nisso Sai, Curvo, sai Essa estátua não é de pedra É de metal E não é também um metal maciço Tá ligado? Não é feita tipo Só metal puro, né Ou seja, por dentro A galera tá falando Que tem uma espécie de base, né Tem alguma coisa dentro Aqui desse estátua de metal Não é metal maciço, né Como eu acabei de falar E o que a galera tá falando É que a maneira Ah, mano, sai, Curvo Meu Deus A maneira que a gente vai entrar Na estátua é por aqui, ó Bem aqui no peito, né Do fundação Tem o famoso símbolo Aqui, né Redondinho Aí dele E por que a galera tá achando Que vai ser aqui Que a gente vai entrar? Primeiro que tem um formato Já de porta, tá ligado? Que parece que vai se abrir E também, né Porque alguns itens Do conjunto do fundação Mostram isso Eu vou voltar pro menu, né Eu vou mostrar isso aí Pra vocês agora Olhem só Aqui na página do fundação A gente pode ver O envelopamento dele E, manos Olhem só Esse detalhezinho aqui, ó Dá pra ver que aqui É exatamente o símbolo Vou até aumentar aqui Pra vocês verem melhor É exatamente o símbolo Que tem, né No peito dele Né Que é esse símbolo Esse círculo aí, né Que parece uma portinha E aqui, né Tem essa animação De abrir, tá ligado? Bem certinho Abrindo e fechando, né No envelopamento E se eu não me engano Também tem na arma dele Que apareceu no trailer Aí da temporada No evento, na verdade Tá ligado? Então tá aí, né Uma dica aí Talvez da Epic Games Que na verdade, né O que tem no peito Do fundação Que é esse círculo aqui Vai ser uma espécie De porta Aí pra um bunker, né Que na verdade Aquela estátua dele Não é de pedra Assim de metal E tem alguma coisa Dentro dela Não é confirmado Mas eu achei essa teoria Bem interessante Pra comentar aqui com vocês Vocês realmente acham, né Que a gente vai poder Entrar dentro da estátua Do fundação No futuro da temporada Tipo num evento Vai mostrar num trailer Alguma coisa assim Não sei, né Não sei Mas de fato Só pela questão do barulho Isso é de metal Não de pedra A estátua dele Já deixa isso Um pouco no ar Tá ligado De qualquer forma Como eu disse Não é confirmado Apenas uma teoria Então comenta embaixo Se você acha Que isso faz sentido Se não faz sentido Enfim Eu quero saber O que vocês acham Disso aí também E pra finalizar Manos Eu quero mostrar Então né Pra quem não viu O trailer aí Do item da pizza Que foi lançado hoje Ficou bem legal Porque Games também Colocou o climbo Ali no meio Que é amado Por todo mundo Enfim E olhem só Como é que ficou Esse novo trailer aí Eu sinceramente Gosto mais Que o NEP Que faz trailer Tipo animado Não tipo Com gameplay No jogo Mas achei legal Esse trailer aí Ficou um pouco Diferente Até dos outros Porque pelo menos Teve até a interação Ali do clima Que claro Come qualquer coisa E uma pizza Ele não ia deixar De comer aí também Mas então é isso Manos Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Deixe nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Será que a Epic Realmente deixou Essa possibilidade Da gente poder Matar o climbo Ali causando Muito, muito dano Em partida normal Acho quase impossível Isso acontecer Mas em partida Teste Em partida fechada Vamos ver se a galera Vai acabar testando Depois do vídeo Ali gravado pelo Licker Que ele matou o clima Com 9 mil de dano Vamos ver se a galera Vai começar a testar Em partida fechada Também ou não Mas aparentemente Claro que games Não queriam que o clima Morresse Porque nem animação De morte Eles acabaram Desenvolvendo Para ele E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Para todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Bem interessantes Do game Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui E eu fui